Fala aí pessoal, estamos aqui no canal Usados BR, meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional e especialista automotivo e hoje a gente vai mostrar pra você a diferença entre o velho e básico pretinho do pneu e um condicionador. Qual é a diferença? Bem, fica no vídeo que você vai saber. Aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Vamos falar a diferença do pretinho e do condicionador. Eu tô aqui com o Alan da South Car Custom que vai me explicar aqui a diferença. Alan, como é que é esse negócio aí? A galera tá acostumada com o pretinho, aquele que fica tudo brilhante. Onde que tá o erro? Cara, então... Pessoal, a gente sempre frisa aqui muito, né Razia? Na verdade que o pretinho de pneu, ele nada mais é que o pessoal quer dar aquele aspecto brilhoso no carro e acaba esquecendo o que, na verdade, você pode fazer tanto ter esse aspecto, né? E também ter a proteção da borracha do carro. Então, a gente é credenciado da marca Car Pro e a Car Pro tem um produto específico que é o condicionador. Além dele fazer aquele aspecto que o pessoal quer no pneu do carro, ele vai condicionar a borracha do carro também. Então, assim, ele não vai deixar ressecar. Ele é um produto versátil. Por quê? Você pode aplicar tanto em borracha, plásticos. Então, sempre mantendo o aspecto novo. E qual é a grande diferença em termos de produto, de composição de produto entre esses que a gente encontra no mercado? Que realmente, quando a gente passa aquele pretinho, fica brilhante. E quando você passa na grama, fica o preto e a grama, assim, ó. Tudo no pneu. Por que disso, Alan? Porque, na verdade, o pretinho convencional, a composição dele é para fixar e brilhar. Entendi. Então, automaticamente, a química... Fica até aquela gosma, né? Aquela gosma, a química usada ali. E, queira ou não, a base do pretinho convencional é o óleo. Então, aí que está o pulo do gato. Esse não, esse é nanotecnologia. Nanotecnologia, base d'água. Entendi. E o mais interessante dele, o que acontece? Ele tem a composição da sílica, que é a mesma sílica que tem no coach cerâmico da Car Pro. Então, por isso que ele não gruda nada. Legal. Por isso que ele dá aquele aspecto pessoal, os clientes... Poxa, Alan, eu ando com o carro, às vezes, na grama. Esse pneu aqui está com o condicionador. Olha... O condicionador de pneu. Cara, ele parece pneu de filme, assim, sabe? De videogame mesmo. Ele não fica brilhante. Ele fica com aspecto bonito mesmo, né? Mas tem uma diferença legal, né? E como é que é a aplicação dele? A aplicação dele, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Não tem nada de muito, assim, diferenciado. É algo básico mesmo, mas... A diferença é no produto. A diferença é no produto. É na composição dele aqui. Ô, Alan, e uma coisa que é importante mencionar é que, em geral, os pretinhos que é passado nos pneus, né, no mercado, é só no pneu, né? Só no pneu. Esse condicionador, não. Você consegue utilizar também nas borrachas do carro. Como eu falei, ele é um condicionador, né? Então, o carro todo, ele tem, além do pneu, que é borracha, tem essa parte. Vamos supor, vamos falar do motor aqui, né? Aqui é uma borracha também de vedação do motor. O motor todo tem plástico, borrachas de arrefecimento. Então, você... Todos esses a gente pode aplicar. Pode, pode aplicar. 100%. Então, você... O cliente self-car mesmo é padrão nosso. Quando é feita toda a lavagem do carro, a gente fazia a limpeza do motor e tá condicionando todos os plásticos e borrachas. E um único produto que eu posso fazer o carro todo. Tendo plástico e borracha, usar ele. Agora que eu vi aqui, Alan, o resultado realmente fica bem diferente, né? Tira aquele brilho, deixa... Mais acetinado. Mais acetinado, né? Agora, cara, quanto você acredita nesse teu produto aqui? Cara, eu sou, na verdade, assim, apaixonado por esse produto. Sou tão apaixonado que eu vou demonstrar pra vocês como ele realmente é um condicionador. Dá uma olhada, ó. Acho que eu passei até um pouquinho a mais aqui, mas não dá nada. Vamos lá. Ó. Ó, ele é um condicionador. Quando eu falo que ele é um condicionador... Quero ver o cara do pretinho fazer isso aqui, ó, com esse produto. Pega o pretinho convencional e faz aí. Cara, muito legal. Bem, se você gostou desse vídeo aí, galera, comenta aqui embaixo se você já viu um condicionador desse jeito ou se você acha que o pretinho realmente precisava ser modificado. A gente tem aqui, ó, um condicionador super diferenciado pra deixar o pneu nesse estilo. Aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu vou agradecer aqui o Alan da South Car Custom. Valeu, meu amado. Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.